Olá pessoal, mais uma videoaula aqui, a gente estava criando o nosso banco de dados, está inserindo os valores, então vamos lá, rotina, agora a gente vai criar a tabela produtos, aliás, criar a tabela não, a gente vai fazer o insert na tabela produtos, então vamos criar logo aqui o insert, tabela produtos, geralmente essas tabelas tem que ser preenchida com valores do usuário, com valores da aplicação, não do DBA, não da pessoa que estiver administrando o banco de dados, produtos, então vamos ver aqui o que a gente vai precisar, aqui vamos mudar para insert into, produtos e aqui vamos colocar values, então aqui eu vou colocar código int, primer key, então aqui vai ser o primeiro, o nome do produto, vou colocar aqui arroz, arroz, e aqui código do fornecedor, então código do fornecedor, vou colocar um também, código do fornecedor, aqui vou copiar, aliás eu vou para vocês fazer também igual, se estiver fazendo igual, então vamos lá, insert into, produtos, values, aqui 2, feijão, segundo fornecedor, cada um vai ser fornecido por um, então esses dois caras aqui a gente precisa duplique simples, porque é carácter literal, do tipo varchar, e vamos novamente aqui, ponto e ponto e virgula no final,para entrar script, terceiro produto vai ser um, carne está lhe, isso daqui outro fornecedor também, insert, índio, produtos, pelas, 4, então, um, aqui, macarrão, o outro fornecedor também, vamos lá, então, aqui a gente está nessa consulta, a gente está pedindo aqui para ele inserir na tabela produtos os valores, certo, e a gente vai continuar fazendo aqui, só que aí eu vou, como eu quero preencher primeiro essa base de dados logo, então, eu vou... vou fazer aqui o seguinte, vou criar uma matriz de insert, e depois a gente só passa preenchendo os valores, tá, porque aí fica mais rápido, né, não... a gente vai fazer muito insert, a gente vai fazer muito treinamento, só que a gente precisa de uma base de dados cheia também, né, então, a gente já está criando o nosso próprio, já está fazendo praticamente um exercício com isso, tá, então, vou colocar aqui, criar vários fornecedores, tá, então, é interessante, pessoal, o seguinte, não deixar espaço, tá, senão isso aqui atrapalha na hora da consulta, tá, não pode deixar espaço, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, e do 12 em diante eu vou alternar com outros números, vamos lá, 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 vamos lá Bom, agora vamos colocar os produtos né, não precisa ser só produtos de comestíveis Vamos colocar aqui um rádio, TV, computador, geladeira, caderno lápis, modem, camisa, colocar um HD, note, book E vamos colocar também, você nota que é o seguinte, é uma tabela de produtos né, e nela a gente, a gente já viu na aula passada, duas aulas atrás, que tem uma tabela aí que tá com campo e tá errado, tá, então é um exercício pra gente tá corrigindo, tá, o alter table, é, aqui a gente vai fazer um insert também de alguns campos nessa tabela, tá, então não se preocupa se você tiver achando esquisito produto com código ID, mas não tem valor, tem uma tabela de vendas, toda essa modificação a gente vai tá fazendo esse discurso básico, então vou colocar aqui um, deixa eu ver, pode ser, um produto, deixa eu ver, deixa eu ver, uma churrasqueira, vou colocar um, áudio, vassoura, vou colocar um, uma calça, vou colocar um, teclado, vou colocar um, um alvo, vou colocar um, pilhas, tá, um barbeador, barbeador, pronto, é, pronto não né, agora vou colocar aqui, é, quatro, um, dois, três, quatro, aqui na questão do código do fornecedor, quatro, cinco, tá, e quatro, vou alternar os produtos, quatro, agora, dois, quatro, três, três, quatro, cinco, cinco, três, dois, um, 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 dois, três, 4 2 5 bom pessoal é tenta copiar então tenta copiar se quiser que eu dou uma pausa na aula a gente pausa então copiar aqui e já vou salvar isso aqui tá copiou pausou copiou pronto vou salvar agora vou abrir o administrador não tô com nenhuma instância aberta se tiver com duas ele não aceita a senha né porque você já tá com instância aberta do base de dados e os soft square e já vou colocar eu vou colar que não tem sorte teve um que deu um problema no macarrão macarrão 44 44 e certinho de produtos velos eu não sei o que pode ter dado no macarrão o macarrão a não isso daqui já não é uma tabela que eu tô procurando nem certo da da pela produtos não vê que tem que na tabela macarrão 4 e certinho de produtos velhos primário que ainda é 4 a faltou uma vírgula então vou pegar esse só esse cara aqui tá só esse cara aqui então você já viu que se faltar um vírgula não também dá problema o que acabou também faltando um insert em um dos campos tá então aqui ele deu erro ele não inseriu não tem problema tá os demais ele inseriu e eu vou dar um select também nessa tabela aqui então vou colocar aqui e aí tá ainda tinha faltado o último a última linha e sempre espera um entra pra você é pra você pra você tá aí inserindo não então vamos dar um select agora a net ter isso não produtos ontem ver aqui nossa tabela tá criada tá tá aleatório né o código do fornecedor tem que ficar aleatório mesmo porque são um fornecedor ele pode fornecer vários produtos só que tá faltando aqui a gente vai criar uma tabela de preço tá a tabela de preço a gente vai estar querendo mais pra frente primeiro a gente vai encerrar a questão do fornecedor que tem uma lógica aí tá em todo todo o script que eu tô fazendo aqui tem uma lógica tá então por isso que a gente vai fazer aos poucos pra vocês se familiarizando com com esse curso então essa aula se encerra por aqui na próxima aula a gente continua inserindo é construindo essa base de dados que a gente vai trabalhar nela